Atualmente existem 3 mil padarias em todo o Ceará. Desse número, 1.100 estabelecimentos estão aqui em Fortaleza, cerca de um terço do total. O setor de panificação é um dos mais importantes para a economia local e a geração de empregos. O pãozinho é um item quase que obrigatório na mesa do brasileiro. Essa presença constante deixa o setor da panificação em uma posição mais confortável na economia, mesmo no momento de recessão. O setor da panificação também foi atingido pela crise. Infelizmente não ficamos isentos. No entanto, a panificação sentiu em uma escala bem menor do que outros segmentos, porque oferecemos produtos de primeira necessidade, produtos muito básicos para a alimentação da população. Isso fez com que a crise na panificação fosse um pouco mais leve, porque em uma conjuntura que a gente está com crescimento negativo, a panificação ainda tem a possibilidade de crescer um pouco. O setor é um dos mais importantes na economia local, principalmente na geração de empregos. Somente na capital cearense são mais de 18 mil empregos diretos e ainda existem vagas disponíveis. Mas, de acordo com o presidente da Associação Cearense da Indústria de Panificação, o grande desafio é conseguir mão de obra qualificada. A padaria hoje ainda é refém de uma mão de obra sem classificação, infelizmente. Nós temos que tirar água de pedra, fazer produto de primeira qualidade, com a mão de obra que nós temos. Infelizmente, só a máquina moderna não resolve o problema. Tem que ter um operador para essa máquina moderna. E por incrível que pareça, hoje tem equipamento e nós não temos o homem que saiba operar o equipamento. O Senai é um dos principais centros de formação desses profissionais. O curso de panificação do Senai, ele te dá a possibilidade de tu trabalhar com as massas crocantes, com as massas suaves e massa doce, que é massa crocante, os pães francês, as baguetes, aqueles pães tipo pão d'água, massa suave, os pães hambúrgueres, pão hot dog, e massa doce são aqueles pães trabalhados com cremes e recheios. Então, te dá a possibilidade de você trabalhar nesses três segmentos de panificação.